Você foi chamado, é o escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os seus olhos choram, Deus tá te moldando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o barro é muito amassado Pra fazer o vaso como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível